Estrela Pelo amor de Deus És na minha vida o astro que ilumina e tudo determina Não deixe que outra cruza o meu caminho Pelo amor de Deus Olho para o céu e vejo a brilhar Minha estrela me iluminar Sigo o meu caminho sempre contente a cantar Se por acaso eu encontrar Alguém que queira me desviar Minha estrela piscando, piscando Vem me despertar És na minha vida o astro que ilumina e tudo determina Não deixe que outra cruza o meu caminho Pelo amor de Deus Olho para o céu e vejo a brilhar Minha estrela me iluminar Sigo o meu caminho sempre contente a cantar Se por acaso eu encontrar Alguém que queira me desviar Minha estrela piscando, piscando Vem me despertar Minha estrela piscando, piscando Minha estrela piscando, piscando Minha estrela piscando, piscando Minha estrela piscando, piscando